Vou seguir a minha linha de não falar de arbitragem. Vocês viram o lance aí, vocês têm a TV, eu não sei, não posso falar, não sei, não quero falar de arbitragem. Explicar uma derrota é sempre complicado, né? Você trabalha numa grande equipe, onde você tem a obrigação sempre de vencer, mas quando você perde, você tem que vir pra cá explicar a parte da vida do treinador. Explicar uma derrota, um jogo truncado, né? Poucas oportunidades, o Botafogo com mais controle de jogo, mas também sem grandes oportunidades, essa é a grande verdade também. Tivemos mais posse, mais número de finalizações, mas assim, nenhuma chance assim tão clara também, né? E o Vasco teve uns chutes fora da área, né? E o gol ali que acaba desviando, né? A bola entra. Enfim, o jogo de, como eu falei, como eu falei, a gente sabe que clássico é decidido em pequenos detalhes, e o Vasco foi mais feliz nesse detalhe, eu não sei o que aconteceu no lance ali, que eu vi os jogadores só reclamando, mas realmente aqui atrás não tem como eu ver. Então, e o Vasco nesse detalhe conseguiu a vitória. Não tem culpado, não tem vilão, aqui ganha todo mundo e perde todo mundo. É muito bom só ganhar todo mundo, né? Mas é quando perde, as pessoas um pouco somem, né? Porque tem sempre alguns culpados, mas comigo trabalhando não vai ter culpado não. Se tiver sempre algum culpado sou eu, porque quem escala o time sou eu. Então, nem meus meios, nem meus atacantes têm culpa não.